E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês, mais uma vez estou no Walmart, só que dessa vez eu vou fazer diferente de todas as vezes que eu vim no Walmart. Afinal de contas, eu vou estar mostrando somente itens que eu não mostrei anteriormente aqui no canal. Então desde já, se você gosta de vídeo de mercado, deixe seu like, se inscreva se ainda não for inscrito e vamos começar a seguir desde já também o nosso canal de podcast no YouTube chamado 4WayCast, que eu estou deixando aqui embaixo pra vocês na descrição desse vídeo. Inclusive ontem nós tivemos Junior, que já tivemos Rodolfo, que é lutador do UFC, tivemos aí também o Nino Leone, tivemos o Coach Rubens, só galera top. Então vamos lá, está aqui embaixo pra vocês, não perde tempo, vamos lá e se inscrevam desde já pra gente poder bater nossos primeiros mil inscritos e assim a gente poder crescer mais e mais. Agora sim, sem mais relação, eu já estou com a massa, coloque a sua e bora ao vídeo. Estou indo direto com um item que eu nunca mostrei pra vocês aqui no canal, que é o famoso chantilly e esse aqui não é um chantilly barato, é um chantilly de marca bem conhecida. Ele vem com 368 gramas, é, gramas, 3 dólares e 68. Eu já vi que no passado, no Brasil, custava caro pra caramba o chantilly, não sei se está custando caro ainda, mas quem souber quanto custou uma latinha, comenta aí. Galera, isso aqui é um vício. Eu, na verdade, viciei, só que de tanto que nós comemos eu cheguei a enjoar. São os donuts da Krispy Kreme, que é uma marca americana, que não tem em todos os estados, infelizmente, mas que são donuts e são muito bons. Eu prefiro não comprar assim no mercado, eu prefiro ir na Krispy Kreme, tipo a rede deles mesmo e comprar no local, já que eles fazem na mesma hora. Você pega quentinho e, ó, 6 dólares e 98, essa aqui vem com 12 donuts. É muito sério, pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês uma coisa que é de enlouquecer. Aqui nos Estados Unidos, sempre que tem alguma Natal, alguma época sazonal, que a gente chama aqui, eles fazem os produtos personalizados. Natal, as bonequinhas de Natal, chocolates, tudo com um tema natalino. Porém, quando passa da época, por exemplo, passamos do Natal, eles baixam produto em até 75% e, às vezes, baixam mais que isso ainda. Ou seja, todos esses preços de produtos que vocês estão vendo aqui, em amarelo, não é o preço que tá sendo vendido. Tem que pegar esse preço e tirar 75%. Um exemplo aqui, olha só como é fácil de calcular. Pegar um produto de 1 dólar, por exemplo, aqui, ó. Essas são as bolachinhas, aquelas bolachinhas muito boas aqui. Pequenininhas, 113 gramas. Tava 1 dólar, que já era um preço bom. Agora tá R$25,00. Olha só isso, gente. Fala sério. Tudo aqui com 75%. É loucura. Aqui, ó. Tem outros kits que estão com 50%. Aí, 75% também. Esse aqui, que era da Hershey's, que era 5 dólares, também tá com 75% de desconto. É sacanagem, é muito barato. Olha isso, gente. Esse papai noelzão aqui. Antes de sair daqui, eu vou passar aqui nesse corredor de volta e vou levar pra casa pras crianças. O panel de chocolate, a R$25,00 vai custar. Essas outras coisinhas aqui, ó. Ah, isso aqui é chiclete gigante. Uma beleza pra criança se afogar, né? Mas também R$25,00. R$25,00. Tudo aqui, R$25,00 praticamente. Agora, até eu nunca vi, pela primeira vez que estou vendo. Gelatina é normal. Tem de penca aqui, várias variedades. Porém, da Fanta, olha só, Fanta uva, Fanta abacaxi, Fanta laranja. Eu não tinha visto ainda. Esses que são gelatinas prontas, tá? R$2,48 e vem com R$6,00. Nunca tinha visto essa marca aqui em formato gelatina. Agora que eu vou ter que pedir um favorzão mesmo pra quem puder me ajuda nessa. Primeira vez também estou mostrando o Dash. É aquele tempero pra comida. E é outro item que me disseram que custa muito caro. Pediram pra que eu mostrasse aqui. Então, tá aqui, ó. Esse grande, R$191,00. E já o menorzinho, por exemplo, esse daqui, ó. Vem com R$71,00. R$2,67 e o grande R$4,64. Quanto que está custando no Brasil esse temperinho aqui, ó, Dash, desse mesmo peso? R$191,00 ou esse de R$71,00. Comenta aí quanto está custando no Brasil. E quem nunca viu naqueles filmes as pessoas que fazem aquele bolo bonitão com uma forminha de bolacha? Praticamente é uma forma de bolacha. Esse aqui o pessoal faz no Brasil, acredito eu também. Eu gosto bastante, dependendo do que for feito sobre, né? R$2,16 aqui, ó. R$1,70 gramas. Eles têm variações, como casquinha de chocolate. Esse aqui, ó. Eu não sei que tipo é esse aí. Ah, o shortbread, que é o bolinho baixo. Ó. Pecan walnuts. Esse aqui é outro que eu não conheço. Deve ser o estilo, pelo que está dizendo ali, diferente. E esse aqui é gluten free. E quando você compra esse aqui, geralmente o pessoal faz a massa, né? Ou simplesmente compra esses trequinhos aqui, ó. E você recheia. Depois coloca a tampinha por cima, que você também pode comprar essa massa pronta. Eu, particularmente, não gosto desses bolinhos assim, ó. É muito diativo. Muito diativo mesmo. Mais um item que eu não mostrei ainda e me pediram para que eu mostrasse, que é o óleo em spray. Olha aqui, ó. Esse aqui, ele tem 170 gramas de óleo. R$2,18. Esse aqui já é uma marca muito famosa aqui. Vem com 227 gramas. R$3,44. Ah, e se você for me perguntar o que é essa etiquetinha aqui com preço diferente do lado, que geralmente tem nos produtos. Isso aqui é com base de referência na caixa fechada. Ou nesse caso aqui, ó. Da, vamos dizer assim, do Onze. Eu não sei como é que se chamaria isso no português. Que é uma unidade de medida em uma quantidade maior líquida. Vamos dizer assim. É, líquida. Eu acho que é. Então, esse preço aqui do lado, vocês sempre esqueçam. A não ser que vocês queiram comparar dois produtos. Vamos supor assim, que fosse comparar esse produto aqui com esse produto aqui. Ó. 227 gramas, 227, certo? Só que esse aqui, R$3,44. Enquanto esse, R$1,48. Esse aqui tá custando R$18,5 por Onze. E esse ali, R$0,43 por Onze. Então, essa é a diferença. É pra você ter uma estimativa que às vezes o mesmo produto, com a mesma quantidade. Quer dizer, o produto de marcas diferentes, com a mesma quantidade. Podem ser muito mais baratos de uma marca diferente. E algo que se vende muito também nesses mercados americanos, bem popular, são as frutas. Já assim, ó. Descascadas e vêm dentro de potinhos. Dizem ter pouco conservante e alguns dizem não ter nada de conservante. Eu não acredito. Alguns deles não têm adição de açúcar. Esse aqui tem, ó. Tá dizendo que vem 100% no suco de frutas. Mas tem algumas opções que não vêm com açúcar. Eu, sei lá, acho isso meio artificialzão. Prefiro comprar mais a fruta mesmo, né? E comer direto da fruta. Sempre que for da marca Great Valley, marca do próprio Walmart, o mais barato, ó. Um dólar e noventa e oito da Walmart, enquanto o da Dollar, dois e dezessete. Não é do Dollar Guaraná do Dollar, tá, gente? E eu sei, gente, que eu tô passando por vários corredores. Tem vários e vários produtos que eu não tô mostrando pra vocês. Porque tem vários produtos que realmente eu não conheço também, que eu nunca experimentei. Quero estar falando também daqueles itens que eu já conheço. Mas que estejam, às vezes, vêm aqui fora da cultura brasileira. É... Ó, como eu falei pra vocês, produtos do Walmart é geralmente mais barato. Então eu tô tentando encontrar somente esses itens que não se vê com tanta facilidade nos vídeos. E que eu não tenho mostrado anteriormente. Esse aqui é um outro item que a gente gosta bastante. É, quando a gente vai geralmente na Chicken Filé, é uma rede de fast food com maior qualidade. Diferente... Não que o McDonald's não tenha qualidade. Mas a qualidade da Chicken Filé é um pouco diferenciada, um pouco acima, vamos dizer assim. Se é um molhinho que eles utilizam nos hambúrguer, Chicken Nuggets e outros itens, você pode comprar aqui, assim, ó. 3 dólares e 48. E você pode ter aqui com 473 gramas. É bem gostoso. E a famosa pasta de amendoim, que é algo que é bem popular aqui também. Tem a versão natural. Tem as outras também que são naturais, porém com um pouco mais de... Vamos dizer assim, de bobsada. Aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, é grandona. Ela tem 1,130 gramas. 1,64 dólares. É uma marca bem conhecida, tá? Eles têm a marca do mercado também, que eu tô tentando encontrar aqui pra poder mostrar pra vocês. Como essa aqui, ó. Também grandona. Os que vem com ali, ó. 1,130 gramas também. Só que olha o preço. 3,13 dólares. É bem mais barato. Eu até já comentei algumas vezes isso. Esse é um item que eu já mostrei num vídeo. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu sempre tive vontade de comer... Porque eu gosto muito de amendoim, né? Comer a pasta de amendoim. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz... Uma das primeiras coisas que eu fiz foi de pegar a pasta de amendoim e tentar comer de coelherada. Gente, empapuça tudo na boca, tu não consegue nem engolir. Então não passa isso, coma com pão, faça sua misturinha, mas não come burgo, não desce não. E os famosos biscoitinhos, os cookies. Olha só. Isso aqui sim eu chamo de biscoito, tá gente? Biscoito pra mim é diferente de bolacha. Bolacha pra mim é recheada, biscoito não é recheado. Mas enfim, comente qual que você acha que tá certo. Mas é o seguinte, olha aqui. Essa aqui vem seis bolachinhas dessa com chocolate branco, gente. Chocolate branco e a bolacha bem crocante. R$4,98. Tem como você comprar massinha, hein? E você fazer em casa, tá? Vem dentro de potinhos e você mesmo faz. Sai quentinha da hora, fica mais top ainda. Ou a de chocolate normal. R$4,98. Chocolate branco é muito gostoso. Esse tipo aqui, ó, deep dish, é um tipo de pizza que tá sendo bem comercializado aqui. Eu particularmente não curto muito. Eu não sei se tem pra vender no Brasil. Desculpa pela travadinha aí na palavra. Não sei se tem pra vender no Brasil. Mas a deep dish é como se fosse uma massa mais fina. Como vocês tão vendo ali, com muito recheio. Essas aqui são minis, tá? Tem as tamanho normal. Só que essas no tamanho mini, você vem com 4, ó. R$3,98. Tá aí uma opção de prato barato. E o pessoal gosta bastante. Agora, olha só a infinidade de pratos prontos, gente. Tudo isso aqui são pratos prontos. E fora o que tem aqui do outro lado, ó. Mas isso aqui são mais estilo macarrão, carne com outras coisas. Então, outro dia eu quero que vocês façam um vídeo bem completo sobre isso pra vocês. É só pra vocês comentarem que querem que eu venho e gravo. Mais uma coisa que faz parte dos hábitos alimentares de americano. São essas massinhas aqui, ó. Com recheio. Sinceramente, eu não gosto. Não é legal. Eu não gosto mesmo. Mas é bem popular. R$6,48. Tem um gosto muito artificial, sabe? O americano tem um gosto meio diferente do nosso brasileiro. Por isso que quando eles experimentam comida brasileira, geralmente eles gostam muito. Acabei de falar pra vocês do gosto meio suspeito dos americanos, né? Vou dar mais um exemplo aqui pra vocês, ó. Esse aqui é um pancake salsa. O que é o pancake salsa? É uma massa de panqueca com salaminho dentro. Salaminho não. É uma salsa gel na linguiça com um tempero bem forte. Eu, particularmente, não gosto. Odeio. E ela vem num palitinho. Pra você comer com palitinho, ó. E é bem esquisito. Bem esquisito mesmo. O sabor é bem artificial. E essa aqui é uma adição de coisa que vai ficar mais esquisita ainda. Esse aqui é pancake salsa on stick com blueberry. É o mesmo desse anterior aqui. Somente que vem blueberry na massa, gente. Isso é muito esquisito. Oito dólares e dezoito esse que eu treco aí. E vem com quantos? Doze. Doze palitinhos desse ali. E tem outros desse. Que também é bem popular aqui. Que eu queria ver se achava aqui. Que em vez de vinha salsas, ela vem com salsicha. Salsicha, né? Salsicha padrão americano. Meia esquisita também. Tem salsicha normal aqui. Muita salsicha boa que você compra. Mas essa que vem naqueles sticks ali é muito ruim. Muito esquisita. Já algo que não dá pra negar que é bom demais é isso, gente. Olha só. Aquelas casquinhas pra você comer com sorvete. Um dólar e cinquenta e oito. Vem com vinte e quatro dessas aqui, ó. Eu me lembro que no Brasil tinha essas casquinhas. Com o mesmo desenho, inclusive. Que vinha com uma geleinha em cima. Vinte e quatro dessas aqui, ó. Um e cinquenta e oito. Ou aquela casquinha tradicional. Um dólar e noventa e dois. Com doze. Essa sim é boa. Mas então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado demais desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like. Porque eu sei que às vezes dá aquela preguiça de deixar o likezinho no vídeo. Mas não cai o dedo. Aproveita e deixa o like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E também comece a seguir nós desde já no nosso podcast. FarawayCast. Que o link eu tô deixando aqui na descrição. Agora, valeu. Tchau, tchau.